Vamos continuar a chamar convidados porque já estamos a chegar aqui mais ou menos a uma fase quase final e o melhor vai ficando também guardado quase para o fim. Temos agora um homem extremamente importante, não só para os Alcoémia e na influência que teve nos Alcoémia mas também para mim, enquanto músico individual, de certeza, enquanto músico individual também para o Bruno, para o Madeira, para o Manuíte, para o Márcio, um músico que fez parte de uma banda de punk, a melhor de sempre, Portugal, os censurados, Orlando Cohen na guitarra. Para além do Orlando, vamos ter mais um convidado também especial no saxofone, Zé Zambujo. Salve de palmas! E vamos tocar uma música dos censurados, que era provavelmente a minha preferida quando eu era miúdo. Uma música que se chama É Difícil. Música 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 Música